O incêndio atingiu um dos barracos da favela da Vila Itália, em Rio Preto, hoje à tarde. Segundo os bombeiros, os moradores conseguiram sair a tempo do local. E ninguém se feriu. Todas as moradias são de madeira e, por isso, os bombeiros tiveram que fazer o trabalho de rescaldo para evitar que as chamas se espalhassem e atingissem outros barracos. Ainda não se sabe o que provocou o fogo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.